Música Um animal forte e resistente com aptidão para produzir carne e leite, mesmo sobre condições ambientais extremas, esse é o bovino pantaneiro. Um animal de raça localmente adaptado ao Pantanal do Brasil, cujo potencial despertou a atenção de pesquisadores e criadores nas fazendas do país. Conheça o trabalho realizado pela Embrapa e parceiros para conservar esse importante material genético. O movimento das águas determina o ritmo das vidas que se desenvolvem no Pantanal. Nos mais de 40 mil quilômetros quadrados que formam a planície alagada do centro-oeste brasileiro, cerca de 240 espécies de mamíferos nascem e crescem todos os dias. Entre elas, um animal de porte baixo e corpo firme prosperou. Depois de sobreviver a 500 anos de seleção natural em um ambiente que vai da extrema seca às grandes inundações todos os anos, o bovino pantaneiro, também conhecido como tucura, passou a reunir resistência e produtividade em meio aos extremos ambientais. Ele é um animal pequeno, de pequeno a médio porte, em geral. Então, são animais muito compactos, animais que não têm visualmente acúmulo de gordura, um excedente de gordura. Quer dizer, nas condições naturais de Pantanal, ele é um animal pequeno. A coloração é extremamente variada, porque é um animal que nunca foi selecionado para um padrão físico e fenotípico fechado. Então, isso é o que nos indica também que existe uma grande variabilidade genética, que é interessante, já que a gente tem pequenas populações. Então, nós não queremos pequenas populações de todo mundo muito aparentado. Eles têm que ser diversificados justamente para a gente poder explorar esse material. Então, nós temos desde marrom com a cara esfumaçada de preto, malhados, tem uma cartilha de cores que são definidos os animais. Mas, especificamente, como é um animal de origem taurina, de origem europeia, ele não tem cupim, como os ebuínos de origem indiana. É um animal forte, que tem a parte dianteira mais avantajada, porque, primeiro, ele não foi selecionado para a produção de carne nem de leite. Então, ele tem que ter muita força de tração. Então, a parte dianteira é bastante desenvolvida. Tem chifres, então isso é uma característica muito marcante. A maioria deles, a grande maioria deles é aspado. E a gente tem também animais mochos, mas é uma exceção. De acordo com a pesquisadora da Embrapa Pantanal, o Tucura é descendente de raças taurinas europeias trazidas para o Brasil há centenas de anos. Hoje, o animal consegue suportar as altas temperaturas da região sem perdas significativas em sua capacidade reprodutiva. Quem conhece o Pantanal sabe que a gente tem pastagens de ótima qualidade, disponíveis em determinada época do ano. E em algumas épocas do ano, onde ou excesso de água ou excesso de seca ocorrem, nós temos em geral pastagens de pouca quantidade e baixa qualidade também. E ele, como é um animal rústico e adaptado, ele além de conseguir sobreviver nessas condições, ele consegue se reproduzir nessas condições. Então, é um animal extremamente prolífero, extremamente precoce, sexualmente precoce, e que tem um papel bastante importante nessas condições que a gente tem sistemas produtivos de Pantanal. A rusticidade do bovino pantaneiro também faz com que ele possua menos exigências nutricionais. Segundo Raquel, a raça se adaptou para sobreviver aos períodos de seca em que o pasto se torna escasso. Esse é realmente o maior interesse em termos de uso do material genético. Então, é um animal de origem europeia, que teoricamente não seria muito adaptado às condições tropicais e principalmente às condições de Pantanal, mas que tem uma grande tolerância as situações térmicas de Pantanal. Tem uma grande rusticidade porque sobrevive e se reproduz em condições de pastagens de qualidade, às vezes inferior em termos nutricionais e em quantidade também, às vezes muito pouco favoráveis. Outra característica favorecida pela adaptação do bovino ao ambiente pode ser percebida nos cascos do animal. De acordo com a pesquisadora, para poder se alimentar na época da cheia, o Tucura aprendeu a pastejar dentro d'água, sem sofrer as lesões que a umidade pode causar nos cascos de outras raças. É bem comum, na época que as baías estão cheias, no Pantanal, aquele pasto no entorno das baías também é um pasto bastante apetitoso para eles. Eles pastejam tanto na borda quanto se refrescam e pastejam dentro das baías no Pantanal. E os cascos resistem a esse pastejo dentro d'água? Então, a gente nunca trabalhou especificamente com resistência de casco no bovino pantaneiro. Mas é visível, e quem maneja os animais pode conferir isso, que nós não temos problemas de casco, mesmo em condições de alagamento, ou até mesmo em condições de bovinos que são criados em terrenos mais pedregosos, fora do Pantanal.